Olá, amigos do canal Intervenção Imperial, estamos ao vivo. Nós vamos falar um pouquinho dessa volta dos médicos cubanos para Cuba e depois eles falando que Jair Bolsonaro não é preparado para ser presidente e que ele é um imperialista. Nesta live eu vou contar para vocês histórias que eu conheço e com certeza vocês vão ver que isso daí foi espontâneo, não foi porque eles são ameaçados pelo governo cubano. Logicamente, nós temos vários argumentos para tratar a respeito desse assunto, principalmente os médicos desses verdadeiros genocidas. Não são todos. Não são todos os médicos que estão prestando serviço aqui no Brasil. Não são todos. Logicamente, existem médicos cubanos que querem ficar aqui e que têm o exílio como garantia do governo de Jair Bolsonaro. Agora, eu quero falar para vocês desses médicos que voltaram, que não quiseram passar pela prova para saber se eles sabiam ou não, porque eram todos picaretas do governo cubano. Vocês podem ter certeza que são enfermeiros que se passam por médicos, auxiliares não sei do que, porque lá em Cuba se divide até a seringa. Lá não é que nem aqui tudo organizado, cada um no seu galho. Lá todo mundo faz tudo, porque lá é um caos, um lixo total. A população, quando ela vai ser tratada, ela acaba saindo mais doente do que saíram. E essa história que médico cubano é excelente, isso é uma mentira. Os piores médicos do mundo são cubanos, eles não sabem nada. O que eles têm de medicina boa lá é importado dos Estados Unidos e de outros países próximos. Eles não são nada. Cuba tem as piores escolas de medicina e essas pessoas, elas nem têm tempo de estudar, eles nem querem estudar, porque o governo cubano dá tudo. Então, eles fazem tudo pela metade. Eles são que nem essas faculdades aqui no Brasil, essas faculdades que não ensinam ninguém, não. Pagou, passou, sabe? Ou simplesmente vamos fazer festinhas, vamos fazer palhaçada na faculdade e não vamos aprofundar como simplesmente colar nas provas, passar e exercer a profissão. É por isso que tem erros grosseiros em projetos e em prestação de serviço para a população. Essa é a verdade. E eu quero contar para vocês uma passagem. Logicamente, eu sou um da história, mas vou falar em sentido figurado, né? Para, logicamente, as pessoas não ficarem constrangidas, porque essas pessoas assistem o meu canal. Existiram cubanos, eu conheci uma cubana, uma médica, praticamente no churrasco, e depois contaram para mim o que ela queria fazer aqui no Brasil. Ela queria casar com um brasileiro para se fixar aqui, utilizando o cara para casar aqui no Brasil. Até ela brincou comigo, perguntando se eu queria casar com ela, mas ela não queria contato físico nenhum. Ela queria um papel de casar. Aí você vê, se você casa com uma mulher dessa, ela já entra na justiça e mete a mão no seu dinheiro. Você sabe muito bem como que a justiça é no nosso país. Sempre abrindo espaço para sacanagem. Então, eu quero contar que essa mulher, ela falou assim, não, Marcos, eu quero casar, porque eu já sou casada com meu marido, eu tive que separar do meu marido, que está lá em Cuba, né? Para eu vir aqui no Brasil, no programa Mais Médicos, e também conseguir aí me estabelecer. Aí eu falei, Marcos, você quer trazer seu marido para cá e viver uma vida legal? Ela falou, não, eu quero voltar para Cuba para continuar a revolução. O pensamento dela não era se estabelecer no Brasil, mas mandar dinheiro para o governo cubano. Ela não achava errado que o governo cubano pegasse três quartos do salário dela, e ela queria depois voltar lá para se aposentar e voltar a morar em Cuba. Então, veja, pessoal, esses médicos que vieram aqui são médicos que eles não queriam fazer nenhum laço com o Brasil. Eles não queriam ficar aqui. Eles queriam alimentar o governo cubano com dinheiro para, logicamente, alimentar a revolução. Então, assim como é o mesmo pensamento do governo petista, o governo petista, os que estão ali no PT, no PSOL, no PCdoB, esses partidos, eles trabalham para uma ideologia doente ao qual eles foram treinados. Eles foram treinados para serem fiéis a essa ideologia satânica. E por mais que você fale para essas pessoas que assassino, que assalto, que o Lula é ladrão, que não sei o que lá, jamais elas vão admitir isso, vão falar não, vocês são do imperialismo, vocês são desses partidos, dessas ordens que querem atacar o povo, que querem escravizar o povo, ao qual eles já são escravizados. Então, eu acabei de ver um comentário no nosso canal e também no canal Monarquia Livre, de que eles eram coagidos para chegar lá e falar bem do governo. Não, senhor, não, não e não. Eles vão lá e falaram a verdade mesmo. Quando eles viram que é Jair Bolsonaro e que eles não tinham capacidade de passar na prova, eles voltaram e meteram o pau no governo. Porque é lógico que, para tirar a família deles de lá, de Cuba, ia passar por um processo na justiça e, logicamente, o governo comunista não obedece leis internacionais. O fato é esse. Podia eles terem asilo político, tentarem trazer a família deles e não trariam, porque o governo não iria deixar. Pense você que está aí assistindo o canal Intervenção Imperial e você fosse o Raul Castro. Você acha que você iria admitir que a Cuba e o governo recebessem alguma ordem dos Estados Unidos ou qualquer partido? Você manda para aquele lugar e fala, vem pegar então. Vem pegar então. Vem. Vem dar de louco. Aí eles iam armar um circo. E aí apareceu o Irã, ia aparecer a Rússia, ia aparecer a China. Falando, ninguém mete a mão em Cuba. Aí você ia acabar até mesmo fazendo uma guerra. Então, o que eles pensaram? Bom, nós não vamos passar na prova. Nós vamos voltar para Cuba. E nós vamos voltar com heróis. Voltaram com heróis. Mas vocês podem ter certeza que essas pessoas vão continuar se ferrando da mesma forma. Ou podem até fazer parte do governo cubano para reprimir outras famílias. Então, pode ser que chegue o Raul Castro e fale assim, olha pessoal, vocês agora são da elite cubana. Vocês fizeram um grande serviço à nação porque vocês deram três quartos do seu salário. Voltaram, não reclamaram. Estão super felizes. Então, vocês vão ter privilégios. Essa é a questão. Então, essas pessoas já são treinadas para mandar o brasileiro para aquele lugar. E tudo que você falar, eles entram pelo ouvido e saem pelo outro. Foi impressionante quando eu vi aquela médica falando para mim, olha, eu não quero ficar no Brasil. Eu quero votar e ser aposentada em Cuba. Eu venho aqui para ganhar dinheiro e três quares do meu dinheiro tem que ir para o governo para fazer a revolução. Eu escutei isso da mulher. Esse era o pensamento e o desejo dela. Então, não venham dizer que esses cubanos aí foram coagidos e falaram. Se vocês vão falar coisa boa, vocês morrem. Porque é um ou outro que falou. Logicamente, tem pessoas que voltaram para Cuba decepcionados. Lógico. Dentre aqueles lá, é lógico que alguns queriam ficar no Brasil. Só que eram tão incompetentes e tão medrosos, pundamoles, gentinha mesmo, que em vez de encarar para buscar a liberdade, ficou com medinho de repressão. Eu, se eu viesse de Cuba para cá e eu tivesse a possibilidade de me libertar e conseguir a libertação da minha família, eu iria tentar ao máximo. Iria entrar com o processo, ia fazer o diabo e eu ia exigir das autoridades brasileiras que resgatassem a minha família lá, abrindo guerra ou não. E eu não voltaria. Mas aí, eu iria vir para cá com capacidade de poder trabalhar. Só que é o seguinte, lá é diferente. Eles falam, Marcos, você vai para lá. Você não sabe bosta nenhuma, mas você vai para lá. Você vai tratar aqueles brasileiros como eles são do imperialismo. Você fode eles mesmo. Com suta errada, fode eles para caramba. Porque, pessoal, vários erros médicos grosseiros. Porque se não tivesse médico grosseiro, erro médico, por que o governo de Jair Bolsonaro iria querer a reavaliação dos médicos cubanos? Porque estava tendo erros grosseiros médicos. Estava aparecendo na mídia direto isso. Por isso que eles exigiram que eles fizessem um novo exame. E se eu recebesse na íntegra o meu salário, se realmente eu ficasse aqui em asilo e recebesse um, lógico que eu estaria feliz, porque eu teria condição de alguma hora ou outra resgatar a minha família, num dado tempo. Mas é aquela velha questão. Tem gente que é bunda mole. Tem gente que gosta de deixar a família lá. E tem gente que gosta de voltar porque tem medo que matem a família. Lógico, eles ameaçam e provavelmente matam mesmo. Então, cada caso é um caso, pessoal. Cada caso é um caso. Tem gente que ficou triste de ir, mas teve muito vagabundo que não era médico porra nenhuma. Esse é o termo. Porra nenhuma. E queria realmente ajudar a Revolução Cubana. Essa é a verdade. E as pessoas que não têm essa opinião é porque são mal intencionadas e são pessoas de cabeça oca ou simplesmente educadas, logicamente, no Brasil, que é um país socialista, em faculdades ou mesmo em famílias que têm esse lado socialista já de uma ou duas gerações. Então, essas pessoas lixos, logicamente, não vão aceitar o seu argumento. Mas pessoas que são inteligentes, pessoas que são conservadoras de direita, vão ver exatamente isso que você está vendo, que essas pessoas já são, desde crianças, lutando pela Revolução. Elas querem a Revolução. E foda-se se elas estiverem comendo lixo. Ela comendo lixo, ela está ajudando a Revolução. Você pode ter certeza que se chegar na Venezuela, o cara vai estar comendo lixo e vai falar que ele está se sacrificando por uma causa maior. Não tenha a menor dúvida. Então, eu não tenho pena de venezuelano, eu não tenho pena de cubano, porque eu sei que tem uma grande parte da população que está comendo lixo e dando risada, né? Está comendo lixo achando que é filé mignon. E você pode ter certeza disso. E, logicamente, uma parte não concorda e quer a mudança da Venezuela, quer a transformação, mas boa parte das pessoas quer comer lixo de verdade para ajudar. E as pessoas não falam isso, nem aqueles que estão no Brasil e que já foram entrevistados por repórteres monarquistas, como a Débora Cetim, pelo Príncipe Luiz Felipe e outros dos canais da monarquia, que simplesmente os líderes falam não, nós queremos a libertação da nossa gente. Mas ele esquece de falar que tem muitos que não querem. Então, essa é a questão. Então, quem foi lá para Cuba é o bando, ou é o cara que não sabia mesmo, não sabia bosta nenhuma de medicina, ou o cara estava de mal intencionado mesmo para bancar esse regime sem vergonha. Essa é espiã, exatamente, Marta Maria. Espiãs do governo cubano. Você pode ter certeza exatamente isso, Marta. Muitos deles estavam espionando para o governo cubano e estavam fazendo revolução ali, nas bases, estavam tentando doutrinar o pessoal lá do hospital, tentando realmente se estabelecer. E eu posso garantir para vocês que muitos ali têm um discurso mentiroso, dissimulado, porque essa gente, elas não têm caráter. Muitas dessas pessoas não têm caráter, são pessoas mal intencionadas. Vocês podem ter certeza disso. Que nem sempre o que elas falam, o que elas sentem é verdade. É a mesma coisa de espião da KGB. Você não descobre que o cara é espião da KGB. O cara vive, nasce, cresce, reproduz, morre ali, mas em algum momento ele foi implantado ali. Quando você vê o cara completamente ferido, você acaba descobrindo que o cara é do governo russo, que estava fazendo uma coisa absurda, o cara era um traficante, ou o cara... alguma coisa. Você descobre que essa pessoa não fala aquilo que ela realmente diz para você aí como sendo a pura verdade. Então, pessoal, não fiquem com dó desse povo que voltou para a Kumba, porque quem voltou mesmo foi porque não tinha condição de passar na avaliação. Pessoas que estavam ajudando mesmo o governo cubano e raras pessoas que estão voltando é porque realmente não tinham capacidade, que iriam ficar. Ficaram extremamente tristes. Então, eu guardo, com algumas exceções, esse retorno. Mas 80% é tudo pilantra, é tudo gente que vem implantado aqui, que veio exatamente para ganhar dinheiro para a Revolução. E se ferraram mesmo, porque o Bolsonaro e o povo brasileiro já estão cansados dessa gentinha. Tem médico em 360 países. Vocês acham que, se não abrisse um programa para vir morar no Brasil, não teria um monte de país oferecendo-se para trabalhar o estrangeiro ou o governo, oferecendo aí a possibilidade de pessoas, os médicos irem trabalhar em outro lugar, em outro país, é claro que tem. Então, basta abrir um programa mundial e você vai atrair médicos de melhor qualidade e, com certeza, tanto eles vão ficar satisfeitos de virem trabalhar aqui, quanto a população brasileira vai ficar satisfeita. E, para finalizar, acho que o Arlindo Chinaglia, um péssimo de um parlamentar, abriu um projeto para não abrir mais cursos de medicina no Brasil, justamente para não formar médicos para compor a base. Então, ele fez isso. E, logicamente, no dia 1º de janeiro, tudo isso que foi decidido, o Bolsonaro vai revogar e, com certeza, o novo Congresso vai derrubar tudo isso que esses picaretas estão fazendo de fim de ano. Porque tudo isso daí pode ser revertido. Todas essas votações, essas vagabundagens estão podendo ser revertidas. Portanto, pessoal, dane-se os cubanos, que se dane aquela gente. Se eles quisessem realmente a revolução, eles sairiam às ruas e entrariam em conflito armado contra o governo. Eu tinha certeza que toda a população cubana, se quisesse se libertar, sairia na rua e derrubaria na base do sangue o governo. Seria uma contra-revolução. Mas como o povo cubano gosta de ser escravizado, é que ele fica com a escravizão também. E o venezuelano é a mesma coisa. Eu não vi até agora o venezuelano realmente ir para cima mesmo, porque, se for para cima, milhões não vão acabar tendo nenhuma derrota. Com certeza iria chamar a atenção do mundo e, com certeza, iria entrar para defender o povo. Então, se o povo quer a escravidão, que fique com a escravidão. E, se quiser, não quiser a escravidão, vai às ruas, pegue um pedaço de pau, uma faca, e vai lutar pela liberdade. Os espartanos fizeram isso. Na época da história da Grécia, com paus e pedras, eles venceram o exército mais forte da época e estabeleceram a verdadeira democracia, que é a descentralização de poder, estados e municípios independentes. O povo lutou para tirar o poder do Estado maior e transferir para as bases. É isso aí. Então, quem está querendo chorar pelos cubanos, vai com eles para Cuba e chora lá com eles, porque eu não tenho pena dessa gente. Um grande abraço. Valeu. Muito obrigado aí. Hélio Silva, Marta e outros que participaram. Chile também. Muito obrigado por vocês participarem desta gravação. Tchau.